Ontem a noite era só desencontro, era a noite eu tonto, encontrei com você. Quando a noite é só desencanto, eu somente a querer, e no entanto você. É só tanta gente, a rodar e rodar, sem ter onde parar. Quando a noite era só desencanto, era a noite eu tonto, encontrei com você. Quando a noite era só desencanto, eu somente a querer, e no entanto você. É só tanta gente, a rodar e rodar, sem ter onde parar. Quando a noite era só desencanto, eu somente a querer, e no entanto você. Quando a noite era só desencanto, eu somente a querer, e no entanto você. Quando a noite era só desencanto, eu somente a querer, e no entanto você. E no entanto você. Quando a noite era a noite... E no entanto você. Que é pra tentar esquecer Toda a dor que esse amor me causou Vou rodar e rodar sem ter onde parar 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 E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto